A Ucrânia elevou o tom contra o Comitê Olímpico Internacional nesta segunda-feira e acusou o órgão de ser um promotor da guerra. O COI anunciou que estuda a possibilidade de autorizar a participação de atletas russos sob uma bandeira neutra nos Jogos Olímpicos de Paris de 2024. O conselheiro da presidência ucraniana, Mihailo Podolyak, escreveu no Twitter que o COI observa com prazer a Rússia destruir a Ucrânia e oferece aos russos uma plataforma para promover o genocídio e encorajar mais assassinatos. Podolyak ainda ironizou o presidente do Comitê, Thomas Bach, ao indagar se o dinheiro russo que compra a hipocrisia olímpica não tinha cheiro de sangue ucraniano. Desde a invasão iniciada em fevereiro de 2022, a Ucrânia pede a exclusão dos atletas da Rússia e de Belarus, um país aliado do Kremlin, dos Jogos de Paris. Na sexta-feira, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky criticou a hipocrisia do COI e convidou Thomas Bach a visitar Barmut, um dos pontos mais violentos da guerra com a Rússia. Em meio à escalada do conflito, ataques russos no fim de semana deixaram pelo menos quatro mortos. Três mortes foram registradas em Kherson e uma em Kharkiv, segundo a maior cidade da Ucrânia, onde um prédio residencial foi bombardeado. Nesta segunda-feira, um dos líderes da ocupação russa, Denis Pushilin, afirmou que as tropas de Moscou estão próximas da cidade de Vugledar. Vugledar faz parte da província de Donetsk, epicentro dos confrontos, e fica a 150 quilômetros ao sul de Barmut, município que os russos tentam conquistar há meses.